Feita Fera Feita Fera Feita Fera Feita Fera envolver, você é água doce que eu quero tomar, o meu prazer, meu bem estar, eu com você sou como um pássaro no ar. Peita fera com olhar, procurando sua presa, eu procuro te encontrar, pra matar minha tristeza, pela selva do amor.